Música Falei como é que está essa paralisação, claro, motivada inclusive pelas respostas Para nos dar apoio a ela, como toda a tropa está fazendo no Ceará inteiro Que Xadá não poderia ficar de fora, porque Xadá é uma região do sertão central Muito popularidade, que tem condição de nos ajudar e nos apoiar De que maneira de apoiar, porque nosso Xadá tem que ver, e o nosso cearense tem que ver Que nós estamos reivindicando o que é de melhor, tanto para a nossa categoria como para a nossa esposa Porque não é justo nós passarmos mais de quatro anos sem receber um aumento E quando vai se receber um aumento, ele é parcelado em quatro anos Então fica insignificante o resultado que o governador quer dar a nós Porque ele teve a oportunidade de diminuir 50% da criminalidade do Ceará E toda a meta do Brasil, o único estado que diminuiu 50% da criminalidade foi o Ceará Então seria mais do que justo ele considerar esse aumento Porque é insignificante para a tropa cearense O que Xadá aderiu à greve Aderiu à greve neste zero hora de hoje, quarta-feira As esposas saíram durante a madrugada e vieram para a frente do quartel da polícia militar aqui do 9º Batalhão E os policiais, seus esposos, aqueles que estavam de folga, também vieram protegê-las E existe uma tentativa de confirmação de que outras companhias do 9º Batalhão Como o senador Pompeu e o Morada Nova Possam também aderir durante todo o dia de hoje a esta greve Nós estaremos acompanhando o desenrolar e o que vai acontecer E estaremos informando aqui no site Sertão Alerta Tchau Tchau Tchau